Jornal da Cidade, oferecimento, Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Olá, hoje é terça-feira, 13 de julho. Nesta edição do Jornal da Cidade, você vai ver que pente fino realizado pelo Ministério da Cidadania cancela 2 milhões de auxílios. A Prefeitura divulga o calendário da vacinação da Covid-19 para esta semana em Lavras. Dor no braço após a vacina, efeito é da agulha ou da substância? Hoje tem em Boca Juniors e Atlético, jogão pela Copa Libertadores da América. Tem também a previsão do tempo para amanhã. O Jornal da Cidade começa em um minuto. Atenção você, filho ou neto, sabia que aprender um novo idioma ajuda a prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer? Pensando nisso, a Wizard está oferecendo um minicurso de inglês para pessoas com 60 anos ou mais, fácil e acessível a todos. E mais, com degustação, dois encontros gratuitos, presenciais ou por meio de nossa escola virtual. Mais informações, 3821-2601. A Prefeitura de Lavras tem trabalhado para vacinar toda a população o mais rápido possível. Milhares de pessoas já foram imunizadas, mas a pandemia ainda não acabou. Hospitais estão lotados, famílias ainda estão perdendo entes queridos. E enquanto a maioria da população não estiver vacinada, o uso de máscara ainda é a forma mais eficiente de proteger você e quem você ama. Vamos juntos vencer essa batalha. Continue usando máscara. Governo de Lavras. Gestão 2021-2024. O PET fino realizado pelo Ministério da Cidadania no auxílio emergencial cortou no último mês mais de 2 milhões de benefícios. De acordo com dados da pasta, o número de beneficiários passou de 39 para 37 milhões no final de junho. No ano passado, mais de 64 milhões de brasileiros receberam o auxílio com parcelas maiores. Este ano, o governo reduziu a quantidade de beneficiários e o valor da parcela. Quem mora sozinho recebe R$ 150, as mães-chefes de família recebem R$ 375 e o restante dos beneficiários recebe R$ 250. O governo anunciou recentemente a extensão das parcelas do auxílio até o mês de outubro. De acordo com o Ministério da Cidadania, o corte de beneficiários é realizado por sugestões da Controladoria Geral da União e são retirados beneficiários que não se encaixam mais nos critérios do programa. Nesta terça-feira, os caminhoneiros receberam a vacina contra a Covid-19 aqui em Lavras. Foram distribuídas 258 senhas e a vacinação foi realizada no PSF 17, no bairro Dona Vanda. Amanhã será a vez das pessoas com 45 anos completos. O horário segue das 8 da manhã às 4 e meia da tarde e, além do PSF 17, o PSF 12, no bairro Jardim Glória, também estará funcionando. Na quinta-feira, dia 15, os trabalhadores da indústria de alimentos e bebidas receberão a primeira dose do imunizante. Lembrando que é preciso comprovar o registro da empresa no CNAE e o vínculo do trabalhador com a empresa. Uma das principais queixas de quem toma as vacinas contra a Covid-19 tem sido a dor no local da injeção. Este tipo de reação é, de fato, o que mais aparece nos estudos clínicos de todos os imunizantes. E a boa notícia é que não representa um risco à saúde. Médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, explicaram que injeções intramusculares, como as usadas para as vacinas disponíveis hoje, podem causar a dor no local, tanto pela agulha como pela substância. Os profissionais afirmam que a agulha usada precisa atingir o músculo, o que requer que tenha um calibre um pouco mais grosso. O organismo reage da mesma forma de quando pisamos em um caco de vidro, gerando uma inflamação. O fato de ter um líquido injetado também pode responder pela reação local. Os componentes de algumas vacinas podem estar associados também à inflamação, segundo os médicos. Para aqueles que se sentem desconfortáveis com a dor, a recomendação é fazer apenas compressa gelada no local da injeção. E o Atlético enfrenta o Boca Juniors, às 7h15 da noite, no emblemático estádio La Bombonera, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nátio Fernandes e Dodô, recuperados de lesões, viajaram com a delegação alvinegra e estão à disposição do técnico Cuca. O galo vem embalado pelas quatro vitórias seguidas no Brasileirão. Já o Boca Juniors vem de pré-temporada e fará o primeiro jogo oficial desde a eliminação para o Racing na Copa da Liga Argentina, ainda em maio. O duelo de volta está marcado para o dia 20 no Mineirão, em Belo Horizonte, decidindo quem avança para as quartas de final da competição. Lembrando que existe a regra do gol marcado fora de casa como critério de desempate no mata-mata. Quem passar, pegará o vencedor de River Plate e Argentinos Juniors. E agora a previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. Confira. Segundo informações do Instituto Climatempo, a quarta-feira em Lavras será de sol com algumas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 9 graus e a máxima de 26. Não há previsão de chuva. Rajadas de vento a 12 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 31%. Bom, e assim a gente encerra o Jornal da Cidade de hoje. Para você falar com a nossa produção e ajudar a gente a fazer as próximas edições, é só entrar em contato pelos canais que estão aparecendo aí na sua tela. Por hoje é só e a gente se vê de novo aqui amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho